A MITOS 200 páginas E que vai acelerar um pouco Até a publicação do personagem E também É um respiro para tentar Vender melhor O dragoneiro tem uma venda não tão boa Então vamos tentar ajudar Para que esse personagem continue Tem muita história pela frente Bem, essa história Específica é do Stefano Vietti Com Gianluca Pagliarani E a gente vai abandonar As intrigas palacianas Que tínhamos visto Nas últimas edições Para uma história mais Mais clássica De... no reino Nos perigos de erondar A história começa com a irmã Do Ian A Mirva fazendo uma escolta De uma garota Que vai ser... vai estudar As artes Ela quer ser professora Então tem que ir de um reino ao outro Para fazer seus estudos Com umas... Um convento das madres guardiãs Só que no meio Dessa... Desse caminho Eles são emboscados Por Goals Que é um tipo de sociedade Semi-humana Eles são criaturas Criaturas humanoides Mas que vivem No sistema de aldeias E essa aldeia específica Essa tribo específica Ela se desprendeu Dos principais... Dos principais agrupamentos E justamente é o líder deles Que quer se transformar Num novo líder de clã E é pra isso que ele está fazendo Esses vários ataques Bem... O local é atacado Tem um massacre A garota que está sendo escoltada Ela é sequestrada E a Mirva Ela é dada como morta E aí nisso O Ian Acaba sendo chamado Junto com Um outro agrupamento Do exército Para tentar resgatar A garota O Ian E o Guimor Juntos Eles sabem que a... Sabem não Eles acreditam Né? Muito piamente Que a Mirva Não está morta E bem Não precisa... Não é muito spoiler Falar que ela não está Porque é uma das personagens principais Ainda que secundárias Ainda que ela não apareça sempre Como irmã do Ian Ela ainda vai ter bastante Um papel muito importante No... No decorrer Da... Da... Da trajetória Do Dragoneiro Lembrando que Dragoneiro Já passa da edição número 100 Né? Dos 100 números publicados Mas que também é por temporadas Ou por... Séries Dragoneiro foi até a edição número 70 e pouco Depois mudou o título E agora já está numa terceira série Tudo uma continuação da outra Mas como são arcos Esses primeiros 70 números São uma apresentação A gente vai conhecer Cada um Dos cantos De Erundar E aos poucos Né? Através de vários arcos E várias histórias Paralelas Que vão se desenvolvendo A gente vai entender Como que funciona Esse reino E... Bem Nessa história em específico Ela é interessante Porque a gente vê Qual é Como funciona a sociedade Dos gols E vê como O Ian e o Guimor Eles Mais uma vez Se mostram Não pertencentes A todo esse Sistema político De Erundar Bem A gente tem os grandes líderes A gente tem os grandes lords Na verdade Ricos Justamente o pai Dessa garota É um cara ricaço Que contrata soldados Para ir atrás da filha E no meio Ao longo dessa Do desenvolvimento Dessa história Vários perigos São 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 colocados O Ian O Guimor E mais Mais um soldado Que acaba sendo Sobreviventes Dessa primeira emboscada Eles estão juntos Ao longo de muito tempo E a gente vê Através de algumas conversas Como Esse soldado Ele só virou soldado Porque a família dele Perdeu as terras Teve um incêndio Aí precisou Entrou em dívida E ele teve que virar um soldado Só que o salário É muito pequeno E aí todo o soldo Que ele leva Ao longo de muito tempo Ele tem que mandar Para a família E bem A história Ela vai se desenvolver Nessa pegada de ação É uma ação Bem interessante São várias sequências De guerra mesmo Guerra Deliberada Seja a primeira O primeiro ataque Bastante sangrento Nessas Logo no começo Da história Seja os ataques Que o O Ian acaba Sofrendo Ou ele mesmo Atacando Nessas vários confrontos Que a gente tem Contra os gols Mas ao longo Dessas Dessas histórias Que a gente vê Como os soldados Eles acabam caindo Um por um Como se fossem Literalmente peões Peões do tabuleiro De xadrez Que o jogador Pouco se importa Os grandes lordes Os grandes reis Pouco se importam Com seus Com seus soldados Existe um Uma linha de diálogo No final Da história Que não é um spoiler Mas é uma Uma discussão Bem interessante Para fechar Essas duas Essas duas edições É que o Dragoneiro O Ian Fala com esse lord Que O lord vem todo Nossa Muito obrigado Por ter salvado Minha filha Eu devo a vocês Meramente Frases Ao vento Porque o Ian Fala Olha A gente não quer saber De nada A gente sobreviveu Poucas pessoas Sobreviveram Mas muitos soldados Morreram Porque você não Entrega Todos esses louros E essas Uma parte De um Tesouro O tesouro Que foi resgatado Inclusive Para a família Desses soldados Que necessita mais Aí o cara Fala Esses soldados Eles são pagos Para isso Eles não fizeram Mais que a obrigação Deles Em morrer Pela honra Do reinado O Ian Fica puto Da vida Bate nele Vai embora E ele O cara ainda Ameaça Mesmo o Ian Tendo salvo A filha dele Essa passagem Mostra muito Da índole Do Ian Que a gente já conhece Para quem acompanha O personagem Mas isso Provavelmente Vai Ser É um dos elementos Que vai se desenvolver Ao longo Das histórias Esses Conflitos Do Ian Contra As questões Políticas E as questões Sociais De classe social No reino De Erundar Tanto que A segunda fase Das histórias Do Dragoneiro É justamente O dragoneiro O Guimor Como Não mais Trabalhando Para o reinado Mas sendo Caçados Pelo reinado Eu não li Eu só li As edições Que foram publicadas No Brasil Então não sei O que vem pela frente Mas São Elementos São coisas Que eu acho Que Provavelmente Vão ser bem Trabalhadas Além disso Acho que O que dá para se falar Dessas revistas É que O desenho Do Gianluca Pagliarani Ele É muito detalhado Tem muitos traços Mas é uma Ele Não trabalha Muito com essa Composição De alto contraste Que a gente vê Nas revistas Da Bonelli Mesmo em cenas noturnas Como essa O alto contraste Ele não é Ele não toma a cena inteira Tem alguns desenhistas Que quase Você não enxerga Os traços brancos Os personagens Nesse caso Ele trabalha O Pagliarani Ele brinca muito Com a luminosidade E aí Os volumes Eles acontecem Principalmente Com questões De perspectiva Mais Do que Cheios E vazios No Dinanquin Enfim É um detalhe interessante Do desenho Do traço Desse desenhista Que distoa Diferencia Do que a gente está acostumado Nas Histórias da Bonelli Enfim Esse foi Dragoneiro Espero que tenham gostado Dragoneiro Nenhuma piedade E nas terras dos gols Quem são os verdadeiros vilões É isso Que a gente vai Vai tentar entender Nessa Nessa história Enfim Vou ficando pra aqui Espero que vocês tenham gostado Não sei se vocês estão lendo ou não Comentem se vocês gostam do personagem Ficam com vontade É Como qualquer história Da Bonelli Eu quero que Dragoneiro Vá pra frente Tenha muito sucesso E Nem por isso Eu estou mentindo Dragoneiro Ela Pode ser lida De arco em arco Se você pegar as edições Dezoito e dezenove Você vai ver uma história Completa De um Batedor Do exército Que vai salvar Um grupo de Vai salvar uma garota Que foi sequestrada Por um Uma Um Uns gols Por um grupo De pessoas Um grupo de De uma sociedade Que está fora Dessa Do reinado São Elementos Básicos De uma aventura Que se desenvolve Muito bem E se você acompanha Dragoneiro De número a número Você tem um desenvolvimento Cada vez maior De cada um dos personagens Enfim Vão atrás de Dragoneiro Por favor Eu quero que isso aqui Tenha vida muito Muito longa E que a gente tenha Muitas e muitas histórias Tem vários especiais Ainda Tem o Dragoneiro Com o Zagor Numa edição especial Que eu quero muito Que seja publicada Aqui no Brasil Enfim Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Press Facebook Me sigam no Instagram Na arroba Presso Gaud Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu Rapaz do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São várias recomendações Então procura o Spotify Anchorage Porque são episódios atemporais Tem também o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito canal Dragoneiro Que vocês encontram pela Amazon E é isso Eu vou ficando por aqui Comentem A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos